Naquela noite clara de verão O teu olhar estava transparente Eu pude ver teu coração Flagrado de repente, sem pudor Teu coração abriu-se inteiramente Eu vi nascer o nosso amor Dançando até sonhando ser um bailarino Até o sol seguir o seu destino Até a noite se esquecer de nós Quem sabe um dia seja novamente a hora Na transparência de uma nova aurora O nosso amor resolva amanhecer Naquela noite clara de verão O teu olhar estava transparente Eu pude ver teu coração Flagrado de repente, sem pudor Teu coração abriu-se inteiramente Eu vi nascer o nosso amor Dançando até sonhando ser um bailarino Até o sol seguir o seu destino Até a noite se esquecer de nós Quem sabe um dia seja novamente a hora Na transparência de uma nova aurora O nosso amor resolva amanhecer Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Amém. Amém.